Oi, oi, alô, som, som. Oi, oi, teste, som. Alô, alô, Maxwell, som. Não deu? Alô, som, som. Oi, alô, alô, som, som, som. Alô, alô, som, som. Alô, som, 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 som. de futebol do Distrito Federal estamos juntos para acompanhar o fechamento da quinta rodada do Candangão BRB 2024 daqui a pouquinho a bola rolando aqui no estádio De Felê na Vila Planalto para Real Brasília e Ceilandense já já então teremos o jogo que fecha essa rodada que já teve mudança de líder já teve clássico, muita história para contar e as emoções do jogo de hoje você acompanha aqui comigo Antônio Lacerda e também com João Paulo Nunes que está aqui ao meu lado trazendo a sua análise e os seus comentários muito boa tarde João Paulo muito boa tarde Antônio Lacerda boa tarde todos ligados aí na tela da FFTFTV como você falou né Antônio fechamento da quinta rodada um grande jogo de equipes que estão lá embaixo na parte de baixo da tabela buscando sair do perigo da zona de rebaixamento o Real na nona colocação equipe que ainda não venceu apenas perdeu e empatou um jogo que foi contra o Planaltina marcou apenas um gol na competição tem um pior ataque e teve a queda do seu técnico Ariel Mamed e hoje quem assume é o técnico interino Dede Ramos já o Ceilandense conquistou apenas uma vitória na competição está lá na sexta colocação e buscando também se distanciar ali do Z2 é uma equipe mais sólida Antônio que tem seis gols marcados mas também tem problemas lá atrás com dez gols sofridos quem também está com a gente aqui na transmissão é Luiz Moreira nosso repórter hoje trazendo as suas primeiras informações lá na beira do gramado muito boa tarde Luiz muito boa tarde Antônio bom tarde João Pedro João Paulo perdão um jogo aí dos campeões candangos de 2023 né o Real Brasília campeão do candangão da primeira divisão e o Ceilandia campeão da segundinha duela que deu umas skips que não chegaram bem no candangão 2024 neste ano o Real Brasília tem apenas um gol marcado com quatro derrotas e um empate já o três derrotas perdão já o Ceilandense chega aqui com com a segunda pior defesa com dez gols sofridos ao lado de Planaltina e também de Santa Maria um duelo aqui de equipes que vão precisar fazer gol vão partir para cima um do outro e vai estar com essas respostas porque Real Brasília contra o do Interino Dede Barbosa chegou hoje e assim também como o Ceilandense que vai para cima tentando conquistar mais três pontos no candangão maravilha já mandar um abraço para o pessoal que está chegando aqui mandando mensagem no nosso chat a Cida Lima o Atani Rodrigo Milton Pereira Fraga grande abraço Margarida também chegando aqui está lá em Piracicaba na família do André acompanhando aqui com a gente a transmissão na FFDF TV mas o Luiz Moreira bateu um papo com os treinadores ali antes de a bola rolar vamos ouvir o que falaram o Dede Ramos e também o Gabriel Teixeira o Ceilandense em si Gabriel boa tarde bom jogo pergunto para você como armar a gente falou muito isso aí durante a semana a gente tem uma certa dificuldade em relação a informações do que a gente pode enfrentar teoricamente um time com troca de treinador um time que vem de uma derrota como a gente vem também e a gente procurou focar muito mais no nosso time o nosso desempenho tentar melhorar o nosso desempenho tanto dos aspectos defensivos como ofensivos até porque a gente é um time que propõe muito jogo que tem uma característica de uma transição rápida mas a gente está tentando desejar no poder defensivo porque é um time que está completamente às vezes toma muito gol muito gol em detalhe mas isso não é culpa da defesa em si é a culpa a culpa é nossa de um todo então a gente tentou se organizar de um pouco melhor porque a gente sabe que apesar de ter jogado de ter feito bom dois jogos uma catástrofe contra o Paranoá que a gente saiu ganhando de 3 a 0 e depois em 10 minutos a gente se desconcentrou ou algo do tipo e acabamos tomando uma virada histórica e a gente teve questão na garganta o próprio contra o Gama a gente com um a mais no início do segundo tempo com 3 minutos numa vacilada nossa a gente acaba sendo surpreendido e acaba tomando um a 0 depois a gente martela 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 e não consegue empatar ou até mesmo virar o jogo contra o Gama mas eu acho que nós nos preocupamos muito mais em ajustar o nosso time do que se preocupar relativamente como vem o Real eu acho que se a gente conseguir fazer o que a gente treinou durante a semana e eles encararem dessa forma como a gente foi falado no pré-eleção eles conseguirem encarar e de forma organizada a gente tem tudo pra vir aqui hoje no DFL e fazer um grande jogo boa tarde primeiro de bom jogo você assumiu o time ontem na forma interina só que é uma situação difícil você assumiu o time num dia e no outro já jogar então qual qual tática você adotou pro time até porque também não é só isso é tática também é psicológico o time vem de 3 de 2 atos seguidas um empate e outra derrota ainda não está na competição e também está no gol marcado como recuperar e sair no mundo do elenco e também como você ajeitou esse time com a gente um dia de preparação Bom, primeiramente boa tarde é realmente diante de uma situação que não está tão fácil pra nós e como a gente está ali trabalhando da casa temos esse desafio muito grande difícil então assim é o momento de a gente fazer aquilo que é o mais simples do futebol e mexer mais no lado emocional como você falou dar confiança fazer eles acreditarem que a gente pode reverter essa situação claro que teve umas mudanças que a gente optou pela questão que eu penso que o time estava um pouquinho exposto então tentar dar mais uma segurada uma arrumada ali na parte defensiva mas também jogar o jogo competir vai ser um jogo muito difícil nesse uma equipe muito boa e eu acredito que juntando esses elementos a gente consegue sim ter um bom resultado hoje valeu abraço obrigado é isso aí ouvimos portanto Gabriel Teixeira e também o Dede Ramos João Paulo Nunes como você analisa aí as falas dos dois treinadores é Antônio eu concordo com o Gabriel quando ele fala que os ceilandeses vêm tendo atuações sólidas vêm mostrando várias virtudes mas não dá para a equipe desligar como ele falou no jogo contra o Paranuá a equipe vencendo por 3 a 0 sofreu a virada e o setor defensivo não está acompanhando a evolução do setor ofensivo da equipe já o real como o Dede falou é muito psicológico também da equipe mas o Dede é um técnico que conhece para o Fernando Félix cara Hernando grande Sula um grande abraço para você também meu amigo Milton Garcia doutor Miguel Pérez Lázaro grande narrador Lázaro Souza Júnior um abraço meu amigo obrigado Felipe Marques também por aqui muito obrigado a todos vocês vamos então começar com as informações do jogo vamos começar aí com a equipe de arbitragem equipe de arbitragem que vai comandar o jogo de hoje tem no apito o Magielson Lima Barbosa assistente número 1 é o Marconi de Souza Gonçalo assistente número 2 o David Souza Santana e o quarto árbitro é o Bremer Lemes aí o time escalado para você aí que vai comandar o apito de hoje e agora vamos para as escalações 11 Pedrinho 7 Guilherme e 9 o Ederson você está vendo aí na sua tela a disposição dos jogadores escalados pelo técnico Dede Ramos agora vamos ver o selandense que vem com Caleb número 1 2 Heitor 3 Eduardo 4 Medeiros número 6 para o Vandinho 5 João Carlos 8 Dogão 10 Henrique Caio Pirata tem o número 22 11 Birubiro e o Gabriel Pedra é o número 9 e assim escalou o selandense o Gabriel Teixeira Real Brasília com algumas novidades e o selandense só uma troca né João Paulo é isso aí Antônio o Real vem com 4 trocas em relação a última partida entre o Garcia o Gabriel Lima o Caio Nunes e o Guilherme a maior novidade é o Caio Nunes jogador que teve lesão nos primeiros jogos e agora acabou ali conseguindo melhorar da sua lesão e hoje joga como camisa 10 ele que é atacante né Antônio mas deve jogar como meia centralizada ali sendo o cérebro da equipe já o selandense o único desfalque a única mudança em relação ao jogo contra o Gama é o Heitor no lugar do Estevão Estevão que foi expulso na segunda etapa e hoje o Heitor entra na equipe titular e o selandense que tem um dos artilheiros do campeonato o Gabriel Pedra com 3 gols brigando ali pela artilharia da competição tem o zagueiro artilheiro também que está muito bem ali atrás que é o Eduardo com 2 gols o Real tem que mostrar mais algumas virtudes né Antônio a equipe usou a mesma forma da equipe que foi campeã em 2023 só que nesse ano acabou não dando liga mas a equipe tem vários jogadores de qualidade vários jogadores que permaneceram na campanha do título mas que ainda acabou não engrenando na competição e já na quinta rodada está ficando tarde já estamos chegando na metade do campeonato então o Real tem que mostrar a reação também e o agente o Jairo e o Luiz Carlos lembrando aqui o Real tem que reagir é um dos times que vai representar o Distrito Federal nas competições nacionais tem logo logo pela frente Copa do Brasil e Copa Verde já agora nesse mês de fevereiro Exatamente né Antônio daqui menos de duas semanas o Real terá as competições nacionais para jogar e com a mudança de treinador vamos ver como a equipe vai reagir é uma equipe muito jovem né Antônio teve alguns reforços mas acho que com alguns jogadores já rodados como o Caio Nunes o Pedrinho também que está agora voltando de lesão acho que pode agregar bastante a equipe do Leão do Planalto Antônio Diga Luiz Moreira Só informando aí o Real Brasília enfrenta o São Raimundo de Roraima na Copa do Brasil e na Copa Verde pega o Ceilândia aqui de Brasília mesmo É isso aí são os primeiros duelos aí nas competições competição regional competição nacional aí que o Real Brasília tem pela frente além de enfrentar o Ceilândia na Copa Verde também temos o Brasiliense nos representando na Copa Verde na Copa do Brasil e também claro na Série D desse ano são os times aí que estarão defendendo o Distrito Federal nessas competições já já a bola rolando aqui no estádio de Fele como disse muito bem Luiz Moreira duelo dos campeões candangos de 2023 campeão da Série A contra o campeão da Série B buscando aí a sua reabilitação a melhora dentro da tabela de classificação do candangão BRB 2024 É quase que a Supercopa né Antônio É verdade A Supercopa de Brasília É verdade quem sabe não tem essa ideia aí hein fica uma ideia aí seria bacana os capitães já estão ali posando com a equipe de arbitragem já já teremos o sorteio a bola vai rolar aqui no estádio de Fele você acompanhando com a gente na FFDFTV eu já peço pra você compartilhar o link da nossa transmissão deixa o seu like aí pra gente vamos levar cada vez mais longe as transmissões do candangão BRB 2024 Antônio uma curiosidade também pra esse jogo que é apenas o segundo duelo entre as equipes na história o primeiro duelo e único que aconteceu até hoje foi em 2020 pelo candangão também da Série A e o Real acabou vencendo por 2 a 1 então hoje é apenas o segundo duelo da história entre Real e Ceilandense e outra curiosidade Antônio que na equipe titular do Real Brasília hoje tem 6 remanescentes da equipe que foi campeã no candangão BRB 2023 então a gente vê que é a base da equipe que foi campeã e por enquanto a equipe não conseguiu engrenar Antônio uma das únicas equipes que ainda não venceram na competição ao lado do Planaltina é a única equipe que ainda não conseguiu conquistar os 3 pontos aí portanto o Real Brasília defendendo o seu título não teve o começo de campeonato que esperava o Ceilandense também chegando aí de volta para a Série A vai buscando o seu espaço e já já nós vamos acompanhar o que é apenas o início dessa história do confronto entre Ceilandense e Real Brasília como já trouxe o João Paulo Nunes apenas o segundo jogo em que as equipes se enfrentam Antônio tem como eu falei o desfalque do Stavon por suspensão pelo lado do Ceilandense no Real tem o desfalque também do lateral direito que é o Caio Mendes que já está alguns rodados aí no departamento médico lesionado jogador que foi também grande destaque da equipe do Real em 2023 agora as duas equipes ali naquela rodinha ali últimas palavras de motivação de oração ali para as duas equipes para que a gente tenha a bola rolando aqui na Vila Planalto saída de bola vai ser da equipe do Real Brasília toda de azul o ceilandense vem todo de branco o árbitro Maguelson Lima Barbosa conferindo ali os últimos procedimentos para que a gente tenha então o início da partida para você acompanhar em todas as emoções aqui com a gente na FFDF TV conversa ali com quarto árbitro com o delegado do jogo já olha para o seu cronômetro Maguelson Lima vai apitar um árbitro chegou a hora bola rolando para Real Brasília e selandense quinta rodada do Candegão BRB 2024 para você aqui na tela da Federação de Futebol do Distrito Federal uma FFDF TV sai jogando ali o Garcia trabalha o jogo com o Wendel devolve a bola com o Garcia uma das novidades no time titular do Real Brasília hoje abre a jogada ali com o Felipe Alemão aí o Alemão pressionado volta o jogo trabalha com o Wendel de novo de novo ali para o Garcia subia na marcação ali o Henrique voltou bola passa pela Obina devolve a jogada ali com o Garcia vai ouvindo aí também os treinadores vão falando ali nesse momento o Gabriel Teixeira conversando ali com a sua equipe pressionou ali o Gabriel Pedra a bola vai sobrando na frente tentativa do Caio Nunes está pressionado volta o jogo trabalha mais uma vez com o Garcia aí o recuo para o Wendel aí mais uma vez tentar achar espaço ali para avançar o Real Brasília aí o Alemão chegou o Pedra ali na marcação volta a bola para o Wendel vai trocando passes no campo de defesa o Real Brasília não vai conseguindo espaço para avançar aí o Garcia vai tentar o lançamento buscando o Gabriel Lima na esquerda sobe com ele o Caio Pirata faz o desvio de cabeça Gabriel Lima fica com a sombra colocou no chão Guilherme tenta a jogada levou para a linha de fundo foi para o chão e a falta marcada falta em cima do Guilherme uma falta ali que dá boa chance para o Real Brasília colocar essa bola na área é uma falta lateral mas pode levar a perigo como você falou tem alguns bons cabeceadores os dois zagueiros o Albina que é um jogador que também se posiciona bem na área o Ederson vamos ver aí a primeira que pode ser a primeira chance de perigo do jogo chance portanto para o Real Brasília colocar essa bola na área está preocupado ali o goleiro Caleb posicionou dois jogadores na barreira autoriza Maguielson Lima vem a cobrança bola na segunda trave Caleb é um tapinho na bola colocou para fora a cobrança do Lucas Luz e é escanteio para o Real Brasília mais uma vez o Lucas vai para a bola parada ele vai atravessando todo o campo para fazer a cobrança do escanteio vai chegando ali já vai ajeitar o Lucas Luz Maguielson olha os jogadores ali dentro da área já autorizou a cobrança bola trocada atrás tentativa de levantamento bola para a área alemão é do Real Brasília bate mais forte a emoção na torcida do Leão do Planalto alemão o Pedrinho colocou a bola na área na segunda trave o alemão subiu sozinho e colocou no fundo da rede agora no defelê Real Brasília um ceilandense zero João Paulo Nunes uma bola viajada ali do Pedrinho um belo cruzamento e o Felipe estava lá Antônio para cabecear testar tirando do goleiro Caleb um belo gol ele que se acostumou a fazer vários gols de cabeça na base e hoje também deixou dele um gol importante para o Real Brasília olha o Gabriel Lima colocando na área mais uma vez já vem o corte da defesa do ceilandense Real Brasília briga falta marcada falta na disputa ali do Guilherme Maguielson Lima já parou ali o jogo levanta aí o Dogão abre tomando a cobrar falta mais atrás ali o Eduardo já tocou de lado buscando ali o Medeiros recebeu ali o Vandinho aí a tentativa da jogada à frente passou pelo Henrique chegou o Lucas Luz e briga pela bola insiste na jogada mas a sobra do ceilandense vai carregando ali o Henrique leva a bola pelo meio abre a jogada cai o Pirata já recebeu vai passando ali na ponta tentativa do Hugo Heitor perdão né o Heitor que fez ali o cruzamento colocou a bola na área mas a defesa do Real Brasília já desviou e agora a falta marcada falta do Ederson que estava ali na disputa acabou cometendo a falta o detalhe do gol é com você Luiz Moreira escanteio na cabeça do do zagueiro do Real Brasília o Felipe testou sem tirar a chance para o goleiro um adeiro para o Real Brasília e o pessoal aqui ficou na bronca com o Caio Pirata que iniciou a jogada na falta aqui no lado esquerdo do campo aí o Medeiros buscando o passe ali com o Vandinho vai carregando a bola para o meio tentou abrir a jogada para o Birubiro chegou a marcação a bola vai sobrando ali para o Caio Nunes está pressionado por dois jogadores tentou ali o drible bola acabou batendo na marcação saiu pela linha lateral e a posse de bola é do Real Brasília agradecer aqui o Luiz Carlos elogiando aqui nossa transmissão a Daniela que está com a gente também Juliano muito obrigado a todos que vão chegando mandando sua mensagem deixa o seu like aí compartilha o link chama todo mundo para acompanhar com a gente aí o Real Brasília tentando sair mais uma vez pressionado a bola volta até o Felipe Alemão Alemão toca de lado ali para o Garcia Garcia já buscou o passe à frente Pedrinho fez a tabela ali com o Ederson Ederson briga fica sem a bola recupera ali o Birubiro recebe o Eduardo aí o Dogão o Heitorra apareceu na direita bola para ele chega a marcação volta a bola para o Dogão Quadros e perdeu a bola ali para o Caio Nunes ainda segura a bola ali o capitão do Ceilandense toca de lado para o Medeiros Medeiros vai levando o time para o campo de ataque assona o Vandinho chega ali para a tabela o Birubiro faz o giro para cima da marcação sofreu a falta posto de bola do Dragão 6 minutos primeiro tempo de jogo o Real Brasília vai vencendo 1 a 0 gol do Alemão chance agora para o Ceilandense colocar essa bola na área é Antônio um gol que vai tirando o Real Brasília da zona de rebaixamento vai empurrando o Santa Maria e o Ceilandense também cai para a oitava colocação gol importante portanto para o Leão do Planalto e o Ceilandense vai em busca do empate já coloca a bola na área tentativa do desvio do Gabriel Pedra a briga ali pelo alto o árbitro já pegou um impedimento ali no ataque do Ceilandense mas quase que essa bola sobra ali para o Gabriel Pedra jogador que já tem 3 gols no campeonato chegando por ali Antônio diga Luiz com o gol que sofreu agora o Ceilandense agora tem a pior defesa do Canangão BRB do 24 com 11 gols sofridos aí portanto o detalhe a informação com Luiz Moreira lá na beira do gramado o Endel sai jogando ali com o Garcia o Endel despacha a bola para frente goleiro do Real Brasília Caio Pirata tenta fazer o corte bola vai sobrando ali para o Gabriel Lima protegeu e vai ficar com o lateral aí o Gabriel Lima pede para alguém encostar por ali quem aparece é o Ederson já faz o domínio deixou de calcanhar ali para o Gabriel Lima vai tentar levar para a linha de fundo chega o Caio Pirata para fazer o corte bola sobra ali com o Heitor de novo Caio Pirata pressionado tenta sair tabelando o Ederson chegou para roubar mas o Medeiros resolve tudo ali para o ceilandense que sai jogando com o Dogão Heitor se livra ali da marcação toca de novo com o Medeiros aparece o Dogão Dogão vai carregando a bola ali tenta o passe pelo meio Henrique um tapinha ali buscando o Caio Pirata chega o Felipe Alemão toma dele o Henrique ficou com a sobra já lançou o Heitor com o espaço avança pela direita já olhou para a área tenta levar para a linha de fundo Heitor bateu para trás a bola já tinha saído foi o que indicou ali a arbitragem é apenas tiro de meta para o Real Brasília é muito atento ali o assistente Marconi de Souza realmente o Heitor acabou adiantando demais demorou a dar o cruzamento acabou errando ali ele que estava também no lance do gol marcando o Felipe acabou não conseguindo fazer o corte vai sair jogando ali o Ender já teve bronca do Maguelson por ali Obina tocou buscando ali o Alemão Lucas Luzio de novo Alemão jogada para o Garcia está carregando a bola ali o zagueiro do Real Brasília parou buscou ali o Caio Nunes chega na marcação ali em cima dele o João Carlos ele faz o giro já deixou o João Carlos para trás que insiste na jogada e aí o lançamento errado do Caio Nunes bola volta para o Henrique trabalha chega travando por ali o Lucas Luzio olha a resposta do Real Brasília pode tentar o chute Lucas Luzio preferiu passe por cima ali para dentro da área briga ali o Ederson chega tocando o Dogão bola vai sobrando com o Guilherme vai para cima da marcação do Heitor leva para a linha de fundo o Guilherme colocou na área segunda trave a bola já saiu é apenas tiro de meta para o ceilandense é o Lucas Luzio acabou dando passe atrás ali para o Ederson o Ederson que hoje joga mais centralizado ele geralmente joga ou como meio ou como ponto e hoje está usando ali o Dedê está usando ele num posicionamento diferente do que ele já jogou outras vezes pelo Real João Carlos aí o Birubiro recebe lá na ponta esquerda vai para cima da marcação são dois jogadores fechando por ali ainda consegue o passe Vandinho devolvendo a bola para o Birubiro aí o Henrique carrega a bola para o meio João Carlos faz o giro ali João Carlos se livra da marcação abre a jogada na esquerda vem o Vandinho mais uma vez já olhou para a área vai tentar o cruzamento a bola desviada no meio do caminho sobe Garcia para fazer o corte bola cai nos pés do Obina aí o Guilherme Gabriel Lima passou ele prefere ali a jogada atrás com o Alemão se livra da marcação vai carregando a bola o zagueiro do Real Brasília vai levando o Alemão chega o Heitor para colocar a bola para fora lateral que favorece o Real Brasília foram dando espaço o Alemão foi avançando foi avançando Antônio a gente fala Felipe mas a verdade é que o pessoal só chama ele de Alemão Antônio aí o Gabriel Lima o Ederson ajeita coloca a bola no chão três na marcação quem fica com a bola é o Medeiros e chega a bola para frente buscava ali o Gabriel Pedra chega o Caio Pirata briga pela bola com o Lucas Luzi que leva a melhor de recuo até o Garcia do Gabriel Lima a bola chega até o Wendel vai trabalhando ali o Real Brasília Garcia toca a bola ali buscando o Alemão não tem pressa o Real Brasília bola recuada mais uma vez para o goleiro Wendel aí o Alemão bola para o Lucas Luzi Gabriel Lima volta o jogo até o Alemão alemão segue carregando ali chega na marcação Gabriel Pedra ele volta o jogo para o Wendel agora quem tem espaço é o Garcia a bola vai para ele já chega ali para ele aí o Alemão Lucas Luzi tentativa do Alemão no lançamento a bola lá na ponta buscando ali a participação do Pedrinho ele chega na bola chega também a marcação do Birubiro invadiu a área tocou no meio gol gol é do Real Brasília bate mais sorte emoção na torcida do Leão do Planalto Guilherme um grande lançamento do Alemão a bola chegou no Pedrinho colocou no meio da área e o Guilherme só empurrou para o fundo da rede agora no defelê Real Brasília dois ceilandense zero João Paulo Nunes você já me corrigiu aí foi o André Martini que deu o passe isso exatamente o lateral direito do Real Brasília avançou infiltrou muito bem né Antônio e o Guilherme estava muito bem para empurrar para o fundo das redes olha o Real surpreendendo Antônio acho que os melhores treze minutos do Real Brasília na competição havia feito um gol em quatro jogos aí nesse quinto jogo em doze minutos consegue encontrar dois gols né o dedo do treinador Dedê Ramos ali fazendo a diferença para a equipe do Real Brasília e um placar importante para a equipe do Leão do Planalto aí o André de novo colocando a bola para a área o Ederson brigou pelo alto afasta de qualquer jeito ali a defesa do selandense sobe ali o Gabriel Lima briga pela bola Lucas Luzi consegue ajeitar coloca na frente tentou o lançamento bola para ninguém vai ficando tranquila para o Caleb o detalhe do gol com você Luiz Moreira tá aí Antônio realmente até agora um jogo de equipe campeã do que é o número 23 o Pedrinho ou perdão André Martins aproveitou ali o vacilo da tua esquerda cruzou para Guilherme sozinho empurrar para o fundo do gol e estou falando a marcação aqui e estou na boca com ele viu Antônio aí o Alemão vai trabalhando ali mandar um abraço aqui para o Evandro Lucas Torres Cauã Davi Nascimento pessoal que vai chegando mandando sua mensagem Rafael Alves a Corina o William Bruno Pedro Lucas muito obrigado a todos vocês aí o Obina com espaço vai avançando ali pelo meio carrega a bola no ciclo central tentou o lançamento bola para o Gabriel Lima chega o Caio Pirata para fazer o corte a sobra do Vandinho despacha a bola para frente e ela vai sobrando tranquila ali para o Garcia Antônio em 3 dos 5 jogos o ceilandense sofreu mais de 2 gols sofreu 5 do Brasiliense 4 do Paranoá e hoje está sofrendo aqui 2 gols do Real Brasília e a equipe está com a pior defesa da competição agora isolada antes estava empatado com Planaltina em Santa Maria e agora é a pior defesa da competição sozinho um dado negativo e a equipe não se encontrou ainda nesses primeiros 15 minutos na frente também a equipe criou quase nada nessa primeira etapa obrigado Bruno placar já ajeitado aqui também viu Pedro Henrique 2 a 0 certinho aí o Gabriel Lima Alemão trabalhando ali com o Garcia volta a bola até o Wendel sempre sem pressa ali vai trabalhando a bola no campo de defesa do Real Brasília Antônio diga Luiz e começa a chover um pouquinho aqui no defelê medo que você caia aqui no campo do defelê já choveu um pouquinho antes do jogo então volta a cair uma chuva fininha ainda nesse momento aqui no defelê a tentativa ali do Real Brasília João Carlos chegou ali fez o corte colocou a bola para fora é lateral que favorece o Leão do Planalto São Pedro não está ajudando muito né Antônio em todos os jogos da rodada tiveram chuva né a gente espera que hoje a chuva seja menor olha o Guilherme tentou se livrar da marcação do Heitor foi para o chão o árbitro mandou seguir o lance Dogão já fez o passe ali buscando o Vandinho abre a jogada na esquerda Biro Biro recebe já se fecha todo o Real Brasília Biro Biro prende abriu a jogada Vandinho de novo ali na esquerda chega a marcação forte em cima dele insiste na jogada vai levando a bola para o meio chama ali o Dogão vai carregando a bola o capitão do Ceilandense Caio Pirata passou pelo meio ele prendeu joga de novo com o Vandinho Biro Biro vem pela ponta esquerda mais uma vez o Henrique já passou a frente ele tentou o passe chegou o André Martini para fazer o corte e aí na sequência a bola saindo pela linha lateral poste de bola do Ceilandense que já cobrou rapidinho aí o João Carlos Vandinho tenta a bola para dentro da área para o Gabriel Pedra passou por ele foi nas mãos do goleiro Wendel fica com ela o goleiro do Real Brasília e sai jogando ali com o Lucas Luzi aí o tapa do Caio Nunes de novo ali com o Lucas Luzi busca a participação do Ederson tentou colocar na frente chegou o João Carlos na cobertura fez o corte volta a bola ali até o Caleb vai jogando com o Vandinho já chega a pressão ali do Pedrinho em cima dele deu o tapa ali para frente buscando o Henrique chega a marcação do Obina o Henrique tenta levar a bola para o meio Obina insiste mas o Henrique ainda fica com a bola toca agora para o Dogão chegou ali pressionando o Caio Nunes Dogão faz bem o giro trabalha com o Caio Pirata Caio Pirata também prende bem a bola já acha o passe ali com o Henrique o Vandinho ia passando na esquerda o passe do Henrique saiu errado aí o Pedrinho fez o corte volta a bola ali para o André Martini Garcia faz o lançamento bola para o Guilherme no meio do caminho o Heitor de cabeça ali fez o corte sobrou com o João Carlos briga o Caio Nunes Eduardo aí o Dogão Dogão já avança no campo de ataque já viu a passagem do Heitor bola para ele tentou o domínio a bola passou quem toma a frente é o Gabriel Lima tentou proteger para ficar com o tiro de meta depois se recuperou na jogada colocou para escanteio ia dando bobeira ali a defesa do Real Brasília chance para o Ceilandense colocar essa bola na área é o primeiro escanteio da partida para a equipe do Ceilandense vai tentar ali levar perigo a área do Real Brasília vai chegando ali o Vandinho vai se preparando para a cobrança do escanteio preocupação agora para o Wendel já tomou distância ali o Vandinho autorizado pelo árbitro colocou a bola na primeira trave o desvio do Ederson para fazer o corte subiu Guilherme melhor para o Heitor tocou mas a bola vai sobrando nos pés do Ederson contra-ataque do Real Brasília já colocou na frente a chance do Caio Nunes tocou para o Ederson a bola foi forte demais ficou tranquila ali nas mãos do Caleb mais uma vez o Ceilandense deixando a defesa desguarnecida mas nesse momento acho que o Ederson estava um pouco à frente então se ele dominasse a bola acho que o assistente David Souza ia acusar o impedimento o Juninho mandando um abraço aqui para o amigo Max Paulo Vasconcelos também com a gente Bruno o Assis também Francisco Assis obrigado viu meu amigo Lorenzo todo mundo chegando por aqui Márcio Rodrigues valeu pessoal mais um escanteio para o Ceilandense mais uma chance para colocar essa bola na área de novo ali o Vandinho na bola já autorizado fez o levantamento bola dentro da área Gabriel Pedra o toque de cabeça a bola vai para fora é tiro de meta para o Real Brasília ele subiu ali no meio da defesa conseguiu tocar na bola mas não foi na direção do gol João Paulo Nunes é o camisa nova do Ceilandense sempre levando o perigo né Antônio quando é a primeira finalização dele há o gol né acabou finalizando para fora mas quando a bola chega ele consegue sempre levar perigo então o Ceilandense tem que procurar sua referência e o Ceilandense recuperou a bola no campo de ataque olha o passe à frente para o Biro Biro botou no meio da área alemão chega para fazer o corte coloca a bola para fora pressão ali do Ceilandense a bola já está com o João Carlos de novo o Vandinho olhou para a área vai tentar o cruzamento faz o corte Garcia briga pela bola ali o Henrique quem levou a melhor foi o jogador Robina do Real Brasília e acabou sofrendo a falta já passamos de 20 minutos quase 21 primeiro tempo de jogo Real Brasília vai vencendo 2 a 0 vai para a bola ali o Garcia sem pressa ali mais uma vez sai jogando com o Wendel prende ali o goleiro do Real Brasília toca de novo com o Garcia tem espaço vai levando a bola ali o Garcia sem muita pressa chama a participação do André Martini de novo o Garcia recuando até o Wendel pede para o Alemão avançar o Wendel busca mais uma vez o Garcia Gabriel Pedra foi ali na marcação Garcia tirou dele vai carregando a bola encosta por ali o André Martini para receber a bola volta até o Caio Nunes chega a marcação em cima dele leva a bola pelo meio já passou do primeiro marcador tentou o lançamento para o Pedrinho a bola foi forte demais sai para fazer a defesa ali o Caleb rapidinho já sai jogando ali com o Eduardo pede para o time avançar Dogão Dogão vai carregando a bola João Carlos aí o Medeiros recebe chega o Ederson na marcação ele faz o giro devolve a bola com o João Carlos chega de novo para o Dogão vem trazendo a bola mais para o lado direito o Heitor fechou ali o Caio Pirata foi para o meio espaço fechado para o Dogão deixou para o Eduardo vem o João Carlos trabalhar essa bola pelo círculo central abre de novo com o Dogão Lucas Luzzi já chega ali na marcação Dogão tenta o lançamento no meio do caminho já vem o corte ali do Guilherme no meio quem recebe é o Caio Nunes o Ederson pediu a bola vai para ele faz o domínio está pressionado volta a bola até o Garcia André Martini chega na marcação ali o Birubiro o Garcia acabou perdendo a bola ela sobra com o Birubiro o toque na frente e subiu a bandeira estava adiantado ali o Gabriel Pedra na disputa da bola quando sobrou para o Birubiro impedimento marcado é o Birubiro acabou não olhando a linha de perdimento né Antônio despertou ali uma grande chance o Celanese está conseguindo tomar a bola ali no ataque conseguindo fazer a marcação pressão mas quando recupera não consegue criar chance de perigo ali contra o Real Brasília mais uma vez a bola ali com o Wendel o goleiro recebe de volta do Alemão Alemão que marcou o primeiro gol do Real Brasília nesta tarde segundo gol foi do Guilherme de novo aí o Alemão aparece o Lucas Luzi Alemão não tem pressa busca ali a participação do Garcia Garcia já vai avançando o Ederson volta ali para receber a bola tenta a tabela com o André Martini perdeu o Real Brasília bola ainda sobra no meio o Lucas Luzi a bola ficou curta para o Obina vai chegar o Gabriel Pedra briga ali com o Garcia que leva melhor vai carregando a bola pelo meio aí o Garcia tenta o lançamento boa bola para o Pedrinho está dentro da área na hora do chute pegou mal na bola ali saiu fraquinha tranquilizando a defesa para o Caleb que já busca a participação com o Birubiro prende ali pela esquerda faz o passe no meio o Henrique recebe o Vandinho já passou também na esquerda o Henrique prefere o passe com o Dogão vai trabalhando pelo meio Caio Pirata passou a bola chega na direita para o Heitor faz o giro para cima da marcação do Guilherme falta marcada falta em cima do Heitor falta que favorece a equipe do Ceilandense que tem a chance de colocar essa bola na área vai ajeitando ali o Dogão Antônio a dupla de zaga do Real Brasília é bastante jovem o Felipe Mendes o alemão tem 21 anos e o Garcia tem apenas 19 então é uma zaga bem jovem mas está mostrando muita maturidade nessa partida João e o Felipe que marcou hoje pelo Real Brasília seu primeiro gol com o profissional só um minutinho Luiz olha a bola sobrando dentro da área briga por ali o Medeiros a bola sai pela linha de fundo é escanteio para o Ceilandense o Ceilandense fica pedindo um toque no braço ali o Maguelson Lima faz o gesto de que o braço estava colado no corpo João Paulo Nunes eu concordo com o Maguelson uma cabeçada ali com o jogador do Real está com o braço bem colado em um lance rápido também que acho que não caracteriza a marcação de pênalti mais uma vez o Vandinho ali na bola para a cobrança do escanteio já vai a bola para a área de novo cruzamento bola na área o toque de cabeça do João Carlos estava ali ligado ali no lance o Wendel para fazer a defesa olha como tem liberdade para cabecear o João Carlos nessa bola mas a bola foi ali no meio estava atento o Wendel e conseguiu salvar o Real Brasília pode completar a informação Luiz Moreira só completando aqui Antônio o zagueiro alemão tem 21 anos marcou hoje pelo Real Brasília e só pegou o confissional ele que na base era conhecido como zagueiro artilheiro marcou muitos gols no Canangão sub-17 sub-20 pelo Real Brasília maravilha então o primeiro gol do alemão com a camisa do Real Brasília no profissional Wendel recebe vai ser pressionado pelo Gabriel Pedra saiu jogando ali pressionado deu certa jogada porque caiu com Caio Nunes aí o João chegou abrindo o braço ali impedindo a passagem do Caio Nunes falta marcada falta que favorece o Real Caio já pede para o alemão abrir ali na esquerda prefere o passe pelo meio para o Lucas Luz e com liberdade abriu a jogada Guilherme vai para cima da marcação tentou achar espaço tentou ali para o Pedrinho no meio da área fez o corte o selandense Guilherme tenta passar ali pela marcação do Obina abre a jogada na esquerda com o Vandinho Biro Biro recebe e aí a falta marcada falta em cima do camisa 11 do selandense Antônio diga Luiz o Gabriel Teixeira está aqui na boca com o Heitor dizendo que está muito espaço aqui para o Pedrinho avançar em direção aqui pelo lado direito do selandense olha o selandense chegando mais uma vez Caio Pirata colocou na frente era para o Dogão chega a defesa ali para fazer o corte acabou não conseguindo colocar essa bola para frente o Caio Nunes saiu pela linha lateral posse de bola do selandense que segue no campo de ataque tentativa ali do Gabriel Pedra chegam dois jogadores na marcação Gabriel Lima Guilherme pressiona ali o selandense o Real não consegue tirar a bola Heitor tentou o cruzamento a bola batendo o Gabriel Lima e é novo escanteio para o Real Brasília caiu ali o Pedrinho está caído no gramado camisa 11 do Real Brasília vai parar o jogo do Real do Real e hoje também está participando muito bem torce que não seja nada ali com o atacante do Leão do Planalto teve uma bronca teve uma bronca bola na segunda bola na segunda trave tira a defesa chega rasgando ali completa o Obina bola vai sobrar tranquila para o Dogão Antônio diga Luiz só completar o que eu estava observando a discussão que rolou aqui o Gabriel estava reclamando com o árbitro daqui o quarto árbitro e deu uma bronca dizendo que seria a última dele se eu ter uma carta amarela tenta sair o Real Brasília mais uma vez lançamento para o Ederson chega o Dogão toca de cabeça bola sobra ali com o Henrique João Carlos carrega a bola pelo meio tenta o lançamento bola para o Heitor chega o Guilherme tocou na bola mas o Heitor vai ficando com a sobra invadiu a área foi para o chão ainda briga insiste Guilherme chega primeiro na bola tenta se livrar ali da marcação Lucas Luz e já ação do Gabriel Lima e aí chega a marcação ali colocando a bola para fora estava na jogada o Henrique e é lateral para o Real Brasília que vai fazer a alteração Luiz Moreira o Pedrinho realmente não vai aguentar vai sair o Pedrinho com lesão vai entrar o Arthur com a 17 Arthurzinho então vai entrar no jogo Lucas Meirelles está por aqui com a gente jogo perde também aqui Raimundo Nonato Juliano Oliveira Clênio Machado Renato obrigado a todos vocês que vão mandando mensagem aqui para a gente João Carlos ficou ali com a sombra trabalho ceilandense Dogão aciona Vandinho na esquerda já chega ali a marcação para cima dele briga pela bola ali o Dogão fica com ela Biro Biro carrega para o meio acionou o Henrique está de frente para o gol tentou a batida por cima do gol é tiro de meta para o Real Brasília deram espaço para o Henrique ali no meio ele aproveitou João Paulo Nunes é Antônio esses últimos 10 minutos são todos os ceilandenses os ceilandenses saem mais para o jogo tentam finalizar e vai crescendo de pouco em pouco em jogo para tentar diminuir o prejuízo correr atrás do placar olha a chegada ali do Gabriel Pedra chega fazendo corte por baixo o alemão mais uma vez ali na velocidade tentando se prender o ceilandense Garcia tocou na bola ali já tinha saído lateral que favorece o ceilandense aí para a bola ali o Vandinho aí o João João Carlos devolveu para o Vandinho tenta se livrar da marcação chega rasgando ali o Obina coloca a bola para frente a bola vai sobrando tranquila ali para o Medeiros no campo de defesa já assona o Eduardo toca a bola de lado Henrique vem para armar jogada para o ceilandense abre com o Heitor na direita já chega o Guilherme na marcação ele devolve para o Henrique pressionado pelo Lucas Luz e faz o passe no meio João Carlos Caio Pirata aparece ali para a tabela fez o giro escorregou mas fica com a bola ainda Caio Pirata volta a bola para o Henrique Caio no meio de três jogadores acabou perdendo a bola para o Gabriel Lima tentativa de devolução ali do Obina não saiu legal recupera a bola o ceilandense Caio Pirata vai para cima da marcação do Guilherme Guilherme toma a frente protege faz o giro ali e volta a bola para o Alemão aí o Alemão tentou o lançamento a bola vai para fora é lateral João Paulo Nunes a gente ouve aqui os dois bancos participando muito do jogo é o Real tentando segurar mais o jogo sair mais nos contra-ataques o ceilandense tentando criar os dois estão as duas equipes estão bem afobadas Antônio tomando bastante decisões erradas ali o ceilandense na hora de dar o último passo e o Real na hora de sair para o jogo tenta chegar ali o Birubiro vem pela ponta esquerda para cima da marcação colocou a bola na área chega para fazer o corte por ali o Garcia bola vai sobrando com o João Carlos Dogão Eduardo recebe já está no campo de ataque busca ali a participação do Henrique encosta Caio Pirata ele prefere a bola para dentro da área era para o Heitor mas a bola foi forte demais vai ficando tranquilo ali para o goleiro Wendel mais uma vez sem pressa ali o goleiro do Real Brasília está ali com a chuteira desamarrada pede ali para o alemão amarrar o cadastro então vai ficar parado ali o jogo um tempo Maguelson Lima já já dá a bola ao chão para que recomece o jogo vamos passar os resultados da rodada até esse momento João Paulo Nunes e a classificação também o pessoal vai acompanhando aqui com a gente vamos passar Antônio estou buscando aqui agora começou a rodada com o clássico entre Gama e Brasil Gama 2x0 no estádio Bezerrão Paranó aqui também no estádio Defler venceu Santa Maria ontem por 1x0 Panaltina foi derrotado pelo Samambaia por 1x0 no estádio Horizão e ontem no estádio JK o Capital venceu o Celândia por 5x1 e assumiu a liderança do Canangão BRB 2024 tentativa do lançamento do Garcia bola na frente para o Ederson foi forte demais sai o Caleb e fica com ela e na classificação a gente tem o Capital agora em primeiro com 13 pontos Ceilândia tem 12 mesma pontuação do Gama o Paranó tem 11 são os 4 primeiros colocados do Canangão nesse momento Antônio diga Luiz Moreira só informando aqui a lesão do Pedrinho uma lesão na posterior vão fazer exames ainda mas até agora não sabe o motivo da dor e a gente tosse para que não seja nada grave exatamente sempre torcendo aí para a melhora rápida do jogador para que já possa estar disponível para o próximo jogo aí o Dogão Vandinho tenta avançar ali pela esquerda carrega a bola para o meio ainda Vandinho insiste na jogada foi desarmado a bola sobra com o Real Brasília já toca de lado Caio Nunes João Carlos na marcação Caio Nunes prende encostou por ali o Guilherme já recebe o passe Lucas Luz e Obina está pressionado faz o giro ali o Obina e volta o jogo até o Garcia Garcia toca de lado André Martini de novo Garcia mais uma vez volta a trocar passes do campo de defesa sem pressa o Real Brasília bola recuada até o Wendel aí o Garcia pressionado pelo Gabriel Pedra despacha ali o Wendel virou lançamento para o Ederson vai saindo o Caleb em cima da hora toca na bola ali o Caleb e é chegando ali o Ederson tentou dar um toque por cima do goleiro do serlandense que responde já com o Birubiro colocou a bola na frente vem para o Bandinho a chance do cruzamento a bola por baixo alemão chega para fazer o corte e coloca a bola pela linha lateral Antônio foi um lançamento que partiu do goleiro o Wendel então o Ederson quase conseguiu levar perigo ali ao gol da equipe do serlandense o Caleb demorou um pouco a sair mas acabou conseguindo fazer a parede e sair para o jogo e a bola colocada na área ali pelo serlandense foi direto nas mãos do Wendel Antônio diga Luiz o Dedê Ramos que até o momento aqui o Ternodo do Real Brasília estava mais quieto aqui no jogo agora ele começa a ficar mais preocupado começa a gritar um pouco mais para o time dele 37 minutos primeiro tempo de jogo Real Brasília 2 ceilandense 0 é a quinta rodada do Candegão BRB 2024 você acompanhando ao vivo aqui na FFDF TV mais uma vez a bola recuada até o Wendel tem o Obina ali pelo meio tem o Garcia Garcia acha o Obina tem espaço tem liberdade tenta o lançamento de novo a bola ali na frente agora a tentativa era com Guilherme Caleb já saiu já colocou a bola em jogo já busca ali o trabalho do Heitor vai carregando a bola pela direita assona o Caio Pirata chega Gabriel Lima antecipa recupera a bola para o Real Brasília é a chance do contra-ataque Gabriel viu Ederson passando bateu cruzado golaço 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 é do Real Brasília é do Real Brasília bate mais sorte emoção na torcida do Leão do Planalto Gabriel Lima ele roubou a bola no meio de campo Foi carregando, invadiu a área, bateu cruzado e o Kaleb não pegou. Agora no defender, Real Brasília 3, ceilandense 0, João Paulo Nunes. Que golaço, né Antônio, que golaço do Gabriel, jogada toda dele, antecipou, avançou, não viu ninguém por perto e soltou uma pancada ali no ângulo, sem chance para o Kaleb. Um placar elástico aqui, nessa primeira etapa, importantíssimo Antônio, para a equipe do Real Brasília. O terceiro gol do Gabriel pelo Real Brasília, ano passado ele havia marcado dois pelo Candangão. Foi eleito o melhor lateral esquerdo e agora a gente está vendo um Gabriel jogando o que jogou no ano passado. Um jogador jovem de apenas 21 anos, que é bem promissor e mais um prata da casa do Real Brasília. Aí o João Carlos vai trabalhando o ceilandense, detalhe do gol, Luiz Moreira. Antônio, o Gabriel aproveitou o ex-terrinho de bola do ceilandense, avançou e até tinha o ex-terrinho na área para cruzar. Porém, preferiu bater cruzado, bateu e o Kaleb até pegou nela, porém não impediu o gol. 3 a 0 para o Real Brasília, no primeiro tempo. Aí o Henrique, busca ali a participação do Dogão, vai carregando a bola. Ameaçou o passe ali para dentro da área, espaço fechado, o Dogão ainda prende, faz o giro de um lado para o outro. Ficou no chão até receber a falta ali do Caio Nunes. Já cobrou rapidinho para o Henrique. Tentou o passe buscando o Heitor, chega na linha de fundo, vai tentar o cruzamento. Colocou a bola para a área, chega ali para fazer o corte o Gabriel Lima. A bola vai caindo ali nos pés do Obina. Já viu o Artuzinho passando, o lançamento é para ele. Vai na velocidade, Artuzinho e Vandinho. Chega primeiro o lateral do ceilandense. Protege bem ali. O Artuzinho insiste na jogada, ele volta a bola até o Kaleb. Pressionado, devolve para o Vandinho. Faz o giro. Artuzinho brigou, a bola tocou por último no jogador do Real Brasília. Lateral que favorece o ceilandense. Antônio, o ceilandense tem dificuldade de marcar principalmente pelos lados do campo. Praticamente todos os gols saíram, os dois primeiros pelo lado direito. E esse terceiro gol pelo lado esquerdo, uma avenida que o Gabriel achou aqui. Então o ceilandense, mais uma vez, reitero que precisa reforçar no setor defensivo. Antes do jogo já precisava e nesse jogo a gente está vendo mais uma vez que acabou não conseguindo consertar os erros o técnico Gabriel Teixeira. Lucas Luzzi se antecipou ali, recupera a bola, briga pelo Real Brasília. Medeiros, sentiu ali o Medeiros. O Medeiros na disputa ali pisou em cima da bola, saiu sentindo ali o joelho. Vamos ver se fica tudo bem com ele. Aí o Henrique, travado na hora do passe. Ela cai ali nos pés do Guilherme. O Caio Nunes já passou, ele prefere o passe pelo meio. O Ederson chegou na marcação Medeiros. Lucas Luzzi, Obina. Antônio. Diga Luiz Moreira. Só para comentar a informação do João Paulo, o Estevão, o lateral de lado do selandense, está fora hoje, foi expresso no jogo contra o Gama. E quem está aqui agora é o Heitor, fazendo a dobradinha com o Caio Pirata. O Endel. Aí o Alemão, deixou a bola de lado, trabalhando ali com o Gabriel Lima. Caio Nunes, busca ali o Ederson, tentou o tapa na bola. Birubiru fica com a sombra. Briga por ali o André Martini. Leva melhor o Birubiru, ficou com a sombra. João Carlos recebe do Eduardo, abre a jogada na direita. Caio Pirata, a bola passou por ele. Evita a saída pela linha lateral. Vai carregando o Caio Pirata para cima da marcação do Guilherme, que faz o corte. Arremesso lateral do selandense. Heitor. Chama para o jogo ali o João Carlos. Chega o Caio Nunes na marcação. Busca atrás ali a participação do Medeiros. Tudo legal com ele, já recuperado ali da dividida anterior. Vandinho volta a bola para ele. Aí Medeiros. Aparece o Dogão, vai carregando a bola. Vandinho abre mais uma vez ali pela esquerda, já recebe. Na marcação ali o Arturzinho. Vandinho. Dogão. Volta a bola buscando ali o João Carlos e dele para o Eduardo. O Heitor orientou ali. Vai trocando passes do selandense. Vai tentando achar espaço. Todo fechado o Real Brasília. Dogão. Abriu para o Vandinho. Vira o Biro. Aparece. Faz o giro para cima da marcação. De um lado para o outro. Insiste ali o Vandinho para evitar que o Real Brasília recuperasse a posse de bola. Medeiros. João Carlos deixando ali com o Eduardo. Bola para o Heitor. Vai para cima da marcação do Guilherme mais uma vez. Ainda heitou. Fez o giro. Tocou de lado. Bola para o Caio Pirata. Devolveu para o Heitor. Impedimento já marcado. Já subiu a bandeira pegando o impedimento no ataque do selandense. 43 minutos. Real Brasília 3, selandense 0. Daqui a pouquinho sobe ali a placa com os acréscimos. Manda um abraço aqui para o Rodrigo Nascimento. Para o Paulo Augusto. Tem alguém perguntando aqui sobre premiação para o campeão. Deixa eu achar aqui a pergunta. Luiz Otávio. Um milhão de reais para o campeão do Candangão. BRB 2024. E mais 500 para o vice-campeão. Aí as informações também com o Luiz Moreira. Briga ali o Arturzinho. Melhor para o Vandinho. O Arturzinho acabou cometendo a falta. Aí o Vandinho acabou empurrando ali o Arturzinho. O árbitro Magielson vai ali conversar. E vai sair. Não. Achei que estava colocando a mão no bolso ali o Magielson. Não saiu o cartão. E a bola estava em movimento no momento da cobrança. Manda voltar ali o Magielson. Aí o Henrique. Vai carregando a bola Henrique. O Heitor passou pela direita. O Henrique prendeu. Se livra da marcação do Guilherme. Tentou o passe pelo meio. Antecipa ali o Garcia para fazer o corte. Bola caiu nos pés do Obina. Deixa o Henrique para trás. Tabelou ali com o Ederson. Antecipa ali o Birubiro. Chega para recuperar. Mas o Arturzinho toma de volta ali para o Real Brasília. Caio Nunes pediu na esquerda. O Ederson preferiu o passe curto ali com o Obina. Recebeu de volta. André Martini já passou na direita. Bola para ele. Não tem ninguém na área. Ele prende. Espera o time chegar. Agora sim. Levantou na área. Kaleb. Sai para ficar com a bola o goleiro do Ceilandense. Já vamos nos aproximando de 45. Carrega a bola do Gão. Vai chegando a bola ali para o Henrique. Tenta o giro de um lado para o outro. Não consegue ficar com a bola. Subiu a placa ali com 4 minutos. Vamos até 49. Está de bom tamanho, né Antônio? Não teve muitas paradas para atendimento. Não teve a parada para o atendimento do Pedrinho. Mas foi de forma rápida. Então 4 minutos está de bom tamanho aí para essa primeira etapa. E já começa a crescer também aqui a equipe do Ceilandense. Devemos ter novidades aí para o segundo tempo. Já já João Paulo Nunes vai comentar sobre isso. Vai carregando a bola ali o Alemão. Prende a bola ali. Não tem pressa o Real Brasília. Bola recuada até o Wendel. O Wendel devolve a bola para o Alemão. Chega o Dogão na marcação. Já acha bem ali o Lucas Luzi. Lucas Luzi deixou a bola passar um pouquinho. O Vendelinho escapou. Alemão briga. Melhor para o Dogão. E a falta marcada em cima do camisa 8 do Ceilandense. Dogão já cobrou. Já busca ali a participação do Henrique. Lucas Luzi fecha ali na frente. Ele volta o jogo para o Eduardo. Medeiros. João Carlos. Vandinho abriu na esquerda. João Carlos vai carregando a bola. Agora sim deixa com o Vandinho. Tenta a tabela ali com o João Carlos. Recebe de volta de calcanhache. Chega o Artuzinho. Briga. André Martini fica com a sobra. Girou. E a falta foi marcada em cima ali do defensor do Real Brasília. Já passamos aí de 46. Lembrando, o jogo vai até 49 nesse primeiro tempo. O Wendel vai sem pressa ali para recolocar a bola em jogo. Vai jogando curtinho ali com o Garcia. Vai ser pressionado pelo Gabriel Pedra. Toca para o Ederson. Já faz o giro para cima da marcação. Ganhou espaço. O Ederson abriu a jogada para o Artuzinho. Vem ali pela direita. Artuzinho carrega. Já olhou para a área. Tenta o passe para o Caio Nunes. Recebe. Devolveu para o Artuzinho na frente. A bola foi muito forte. E já estava impedido ali o Artuzinho. Subiu a bandeira. Jogo parado, mas o ceilandense tem pressa. Cobra rapidinho. Dogão. Já assona o Caio Pirata. Tem espaço para avançar pela direita. Agora chega a marcação. Tira ali do Guilherme. Carrega a bola um pouco para o meio. O Heitor passou. A bola era para ele. O Guilherme faz o corte. Briga ali o Obina. Faz o giro. Tentou o passe para o Caio Nunes. Falta em cima dele. Queria cobrar com pressa ali o Caio Nunes. Mas não conseguiu. Agora sim já cobrou. Busca o Lucas Luzi. O Ederson ficou ali amarrando a chuteira. Olha o passe na frente para o Artuzinho. Tentou tomar frente. Sobrou para o Caio Nunes. Vai tentando se livrar da marcação. Ajeitou o Artuzinho. Travado pelo Vandinho. Ainda briga pela bola. O árbitro manda seguir. Vandinho. Artuzinho insiste. A bola chega para o Birubiro. Teve chance ali de marcar mais um Real Brasília. João Paulo Nunes. É uma bela ajeitada ali do Caio Nunes. O Artuzinho tentou o chute. Acabou sendo travado. O ceilandense deixa o Real muito nesses contra-ataques. Muito no mano a mano. Isso pode levar perigo mais ainda para a equipe do ceilandense. Mas a equipe vai ter que se expor para tentar marcar. Então vai ter que abrir o olho na frente e atrás da equipe do ceilandense. Reitor. João Carlos. Busca ali o Gabriel Pedra. É desarmado pelo Garcia. Recupera a bola o Real Brasília. O Ederson se esticou todo ali para ficar com a sobra. Mas a bola fica para o ceilandense. Aí o João Carlos. Já passamos de 48 e 30. A bola vai rolar até 49 no primeiro tempo. Foi o que disse o árbitro Maguielson Lima Barbosa. Dogão recebe. Abre a jogada para o Heitor. Tentou passar frente para o Caio Pirata. Ele faz o giro. Tabela ali com o Dogão. Dogão recebeu. Devolveu para o Caio Pirata dentro da área. Chega Lemão. Faz o giro. Toma a bola. E aí o Obina. Momento que apita Maguielson Lima Barbosa. Fim de primeiro tempo no Deferê. Real Brasília 3. Ceilandense 0. João Paulo Nunes. Resultado surpreendente, né Antônio? Confronto direto pela parte de baixo da tabela. O Real é uma equipe que havia marcado apenas um gol. E em 45 minutos conseguiu marcar 3 a 0. Esse é o Candangão. Mas a gente já viu também, né Antônio? Que nesse próprio estágio do Deferê. O Paranoá reverteu uma vantagem de 3 gols. Que é possível, né? Mas o Ceilandense vai ter que remar bastante. Para tentar conseguir marcar o placar. Maravilha. A gente está na expectativa ali para conversar com os personagens da partida. Saber quem é que pode bater um papo ali com a gente. Para falar de como enxergaram aí este primeiro tempo. Mas um primeiro tempo que o Real Brasília abre, portanto, 3 gols de vantagem. E aí eu já te faço uma pergunta, João Paulo Nunes. A última vez que jogou aqui o Ceilandense abriu 3 a 0. Acabou sofrendo uma virada. Será que isso traz esperança para o Ceilandense para o segundo tempo? É, eu acho que a equipe pode usar isso como combustível, né? Pode usar isso como combustível. Porque a equipe já viu, já sofreu isso. Mas Antônio, é muito difícil recuperar o emocional. São raros os jogos onde uma equipe perdia por 3 gols de diferença e conseguiu reverter e virar o jogo. Maravilha. E agora o Felipe Alemão vai chegando ali para bater um papo com o Luiz Moreira. É com você, Luiz. Boa tarde, Alemão. Ao do primeiro gol aqui do Real Ceilandense. Falar um pouco sobre hoje que o time encaixou, conseguiu fazer as jogadas, conseguiu marcar gols principalmente. E abrir uma vantagem para o segundo tempo. E o que fazer para o segundo tempo para poder manter essa vantagem no placar aí? Boa tarde. Só agradecer pelo gol e agradecer a Deus, primeiramente. É continuar com a pegada, continuar com o empenho, com a dedicação que vamos voltar para o segundo tempo aí e sair com a vitória. Valeu. Aí, portanto, o Felipe Alemão, zagueiro do Real Brasília, marcando seu primeiro gol como profissional. O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. Daqui a pouquinho a gente volta com as análises dos melhores momentos deste primeiro tempo e também com as emoções da segunda etapa. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Real Brasília O Real Brasília O Real Brasília O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. O Real Brasília O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. O Real Brasília vai vencendo por 3 a 0. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto